Como as marcas podem falar, usar os influenciadores da internet de um jeito legal, os dozidons, quando se vai fazer ações ou campanhas com esse pessoal? E para este bate-papo, porque primeiro eu quero chamar o Pir Marcones, que é diretor da plataforma Próxima, que vai ser o nosso mediador. Bem-vindo, Pir. Onde você quiser. Se você quiser ficar como mediador, talvez um pouquinho mais no meio. Talvez, né? Mas você tem liberdade de atuação também, tá? Não é uma ditadura isso aqui. Eu quero chamar também o Cid, que é criador do grupo Não Salvo. O PC e o Felipe Neto, que estão fazendo selfies alternadas. Felipe Neto, bem-vindo. Eu penso que você se queira bem-vindo. Tudo bom? Tem liberdade de atuação também. Liberdade de atuação em relação a cadeiras. E para fechar a mesa, eu quero chamar o Carlos Merigo e o Cauê... Não? Tchau, Cauê! O Cauê Moura, youtuber do Desce a Letra, e o Merigo, do Bem-Estar Minol. Então, deixa eu ver. Eu vou colocar... Tem mais um microfone aí, Patrick? Vou deixar um, dois, três. Eu vou descolar mais um microfone, mas a gente não vai ter para todo mundo, então vocês vão ter que brigar. Vou jogar para cima. Quem tiver pergunta, então, nos momentos finais, é isso? E? Alô? É, mais para o final, eu libero para as perguntas aqui. Quatro, sim. Acho que é isso. Então, vamos lá. Muito bom. Vamos começar. A gente tem uma hora para discutir um tema que eu tenho certeza que os diretores de marketing, as marcas em geral, pagariam alguns milhões de dólares para saber a resposta. Ah, é? Então, espera aí. Vamos voltar lá e... A gente divide, tá? A gente divide. Que é como engajar o jovem. Na verdade, todos eles aqui no palco sabem muito bem como fazer isso, mas engajar o jovem na mensagem comercial e de marketing das marcas. Isso é uma outra história. O turismo com opinião. O tema geral, então, é esse. E eu vou fazer uma pergunta geral para todos vocês, uma genérica, para começar, que é assim, indiscutivelmente, como eu disse, vocês conversam com os jovens. E todos vocês, de alguma forma, têm alguma ligação com algumas marcas e fazem também, portanto, uma atuação comercial nessa relação de vocês, com o público de vocês e aliando as marcas. Vocês acham que o trabalho que vocês fazem com as marcas realmente engaja o jovem, não com o conteúdo de vocês, mas com as marcas que vocês representam? Vocês acham que vocês dominam já essa linguagem, essa dinâmica? Vocês estão sendo bem-sucedidos nesse desafio? Começando lá pela ponta, Cauê. Acho que sim. Acho que a gente fala muito mais diretamente com a galera do que as mídias tradicionais fazem. A gente está numa relação muito mais pessoal, onde o cara, muitas vezes, está no trabalho, ou chegou no trabalho e resolveu dedicar o tempo dele para assistir vídeo. É diferente daquela coisa meio passiva da televisão, onde o negócio está lá rolando. Eu acho que a gente tem uma... fala a linguagem dos caras e, ao longo desses anos fazendo vídeo, a gente aprendeu, acho que, a encaixar qualquer tipo de eventual interesse de uma marca em aparecer lá, de uma maneira que fique honesta. A gente fala de um jeito que, muitas vezes, atualmente, o público já sabe que é merchan e já não se incomoda mais, porque eles sabem que é um negócio que, enfim, faz parte da profissão. Então, acho que sim. Acho que funciona muito bem. Acho que a gente consegue engajar. A gente tem cases, inclusive, para provar que isso é verdade. Legal. PC, você tem essa segurança toda também? Sim. Eu tenho a segurança desde que haja liberdade, no caso. A gente pode oferecer isso e a gente tem cases também, como ele falou, para mostrar esses números e esse sucesso de acordo com o que a gente oferece. Só que, às vezes, o cliente e tudo mais, ele começa a fazer mudanças, mudanças, mudanças. E, no final das contas, acaba sendo a ideia do cliente e não a nossa. Porque, assim, o cara tem que chegar lá, querendo ou não, doa quem doer para quem vai contratar. Tem que ser desse jeito e tem que ser desse jeito. Porque a gente sabe, colocando nas nossas mídias e tudo mais, então a gente sabe quem é o nosso público, sabe o que eles gostam, sabe o que eles não gostam, sabe o que é tolerável, sabe o que vai deixar eles putos. Então, às vezes, o cliente fala assim, uma puta, mas não vai rolar, você vai ter que fazer isso aí. E coloca, aí dá merda, aí não funciona. E daí, depois, fala que é culpa da gente. Ah, não deu tanto acesso. Opa, estava falhando aqui. Aí, não dá tanto acesso e a culpa acaba ficando para a gente, né? Mas, na verdade, a culpa é de quem está querendo mudar e transformando na ideia inicial, que seria, tirando a ideia inicial, que seria deixar a pessoa totalmente livre, no caso a gente, para fazer aquilo lá e comunicar com o nosso público. Ok, Felipe. Eu acho que eu posso falar, tanto do ponto de vista do YouTuber, né, do criador do conteúdo, quanto do outro ponto de vista de que é quem está planejando as ações hoje, quem está elaborando as campanhas junto com as agências, que é a Paramaker. Eu acho que, do ponto de vista de YouTuber, é muito o que o Cauê e o PC falaram. Eu acho que os primeiros YouTubers a fazerem ação publicitária no YouTube brasileiro fomos nós dois, né? Eu acho que os primeiros ever. Numa época que era assim, a agência chegava e falava, ah, quanto é que custa para você colocar meu produto aí? Tipo, ninguém sabia como funcionava, sabe? Nem a agência, nem a gente. Eu lembro até da gente combinar as coisas, né? Tipo, um falar o preço para o outro, para a gente não deixar que o mercado meio que jogasse um contra o outro. A gente fazia o nosso próprio lobby, assim. É justo, é justo. Porque só tínhamos nós dois naquela época, então a agência podia chegar para mim e falar assim, ah, Felipe, quanto é que você quer? Eu falava, ah, eu quero 10 mil. Aí ela falava, ah, mas o PC cobrou 8. Eu falava, não, mentira, porque eu sei que ele cobrou 10 também. Entendeu? Então rolava isso e acho que foi muito importante até na época para não rolar, enfim, do mercado ficar mais sucateado. Enfim, do ponto de vista de produtor de conteúdo, eu acho que o mais importante é isso. É a marca aceitar que a linguagem do YouTube é muito diferente de tudo que já foi feito até hoje. É diferente da TV, é diferente do rádio, é diferente do cinema, é diferente de tudo. E quem sabe como fazer o merchan do jeito certo, para o YouTube, é quem produz. Então a agência, ela sempre vai ter uma visão muito inteligente sobre a questão mercadológica da coisa, mas ela precisa ouvir o produtor de conteúdo. Quando ela não ouve, o resultado quase sempre é ruim. E quando ela ouve, o resultado quase sempre é fantástico. Então, a parafernália, ela postou um vídeo agora, na quarta-feira, ontem, né, de Buscopan. É uma ação do Buscopan. E a agência foi inteiramente suscetível ao que a gente propôs. Eles aceitaram tudo que a gente falou. O resultado foi, se você pegar os comentários do vídeo, não tem um vídeo atacando a ação. E a maioria dos comentários que falam sobre a ação são falando que a parafernália deu aula de como fazer publicidade. Parafernália mostrando como fazer publicidade no YouTube. Então é muito importante essa conexão entre o produtor de conteúdo e a agência e o cliente. E como paramaker, como planejadora, a gente teve um desafio muito grande, recente, que o Cauê participou, que foi a ação da Arcor, que a gente fez, que é um belo exemplo de como se trabalha a YouTube. Ao invés de a gente simplesmente fazer, pegar a Arcor, e todo mundo comer um produto da Arcor, a gente fez uma verdadeira integração entre vários canais, que incluíram o meu canal, o Cauê Moura, o Marcos Castro, a Kefra e a parafernália. E agora, nós vamos lançar mais dois canais. Um puxando o vídeo do outro, e com alguns vídeos secretos, que só eram assistíveis se você tivesse assistido o vídeo do Cauê. Que aí no final tinha o link de um vídeo secreto no meu canal. E a gente promoveu pela primeira vez a reunião do Cauê, da Kefra e de mim, no mesmo vídeo. Então, assim, esse é o tipo de coisa que, quando a agência e a marca se propõem a ouvir, é o tipo de coisa que nasce. Então, eu acho que a gente tem, sim, esse domínio. É óbvio que a gente está aprendendo ainda também, né? Todos nós estamos aprendendo. Mas eu diria que se tem alguém que sabe como se comunicar com o público do YouTube, é quem produz YouTube. Legal. Para o Merigo, eu vou fazer uma adaptação, talvez, à pergunta, porque o Merigo produz também conteúdo, também fala com o jovem, tem uma altíssima audiência, mas não é exatamente como são todos os quatro aqui, do ambiente característico do mundo do vídeo, online, no YouTube, etc. Ele é um cara que vem de agência, de propaganda, porque ele conhece, portanto, o mundo onde as demandas se originam, que é no mundo do anunciante e da agência. Então, para você, é a mesma pergunta, mas feita de uma forma diferente. Você acha que eles estão corretos, do jeito, na abordagem deles? Você conhece bem o briefing que vem de um cara de marketing ou de uma agência de propaganda? Você acha que, do jeito que eles entregam, a forma como eles interpretam o briefing e falam com a audiência, é, de fato, eficaz? Qual é o impacto que tem isso dentro da agência? Eu acho que, assim, é importante você salientar essa diferença, porque, no caso dos quatro, parece que eu estou falando que eles não estão aqui, né? A gente faz de conta que eles não estão ouvindo. Eu acho que é um caso em que a marca, quando vai contratar, ela precisa pensar em contratar a personalidade deles, né? Do Cauê, do PC, do Felipe, do Cid. É diferente de você comprar mídia no vídeo, né? Eu não vou pegar o vídeo do Cauê Moura, só vou botar um comercial lá. Você pode fazer isso. Só que, assim, eu acho que não é o principal a se fazer, não é a coisa mais criativa a se fazer e que pode dar mais resultado. Acho que o que vai dar, o que faz diferença e faz a audiência ter essa conexão é você pensar na personalidade de cada um, o que eles fazem, a maneira como eles falam e tentar se adaptar a essa linguagem, né? Porque, se você fizer o contrário, fica realmente sacal e você vai ver a maioria das pessoas criticando e não gostando, acusando de publicidade. Ah, está fazendo merchan de publicidade. E é engraçado porque, assim, nos melhores casos, quando é bem feito e quando a coisa é bem integrada, a personalidade de cada um, você não vê ninguém fazendo isso, sabe? Porque a pessoa já sabe, isso que o Felipe falou, a pessoa já sabe como é que é, ela já entende essa linguagem e o negócio é muito mais natural, assim. Então, eu acho que quando a marca vai fazer esse tipo de ação, diferente de comprar mídia em um veículo, esse drive tem que ser diferente, realmente, né? de, ah, não vou comprar só uma inserção num vídeo. Eu vou entender o que cada um, como cada um conversa e tentar criar junto, né? É óbvio que, eu também não acho que a agência vai chegar ou a marca vai chegar e falar, toma aí, faz o que você quiser e pronto, né? Tem que ter uma conversa, né? A gente tem um caso famoso, que eu acho que foi, não sei nem de, foi em 2012, né? Isso, o caso da Espoleto com a Porta dos Fundos lá, que é um grande case de sucesso. Não só no Brasil, como no mundo, eu vi isso sendo citado no palco de Cannes, lá pelo, pelo head do YouTube global. Até fiquei surpreso, botei uma foto no Instagram, falei, ó, a Porta dos Fundos está aqui num festival de publicidade, com um monte de gringo vendo e não entendendo nada, né? Mas, como isso se tornou, é realmente um case de sucesso em mostrar em como você pode aliar a linguagem do canal, o humor que eles produzem com a mensagem da marca, né? Poderia ser completamente diferente, de repente só um comercial ali ou a marca impondo coisas e não funcionaria. Cid, por favor. As ações que ocorrem em torno do vídeo, o compartilhamento, o inventário, então é um outro tipo de compra. Alô, alô, agora sim. Cid, para você a mesma pergunta genérica aqui que eu fiz para os três. Ah, tá ok. Não, posso responder a outra também. Bom, boa tarde, né? Que ninguém cumprimentou ninguém, né? Então, boa tarde aí, sou o Cid do Não Salvo. Esse Cid é político, né? Você vai dar carreira na política, né? Aquele ali é o Cauê Moura, aquele ali é o PC Siqueira, enfim. Obrigado pela presença aí. E é isso, valeu. Não, mentira. Então, o Não Salvo, ele é um pouquinho diferente até dos outros três, porque eles são 100% YouTube, né? E o Não Salvo, ele é 100% blog, né? É uma mídia um pouquinho diferente. A gente faz coisas para o YouTube também, mas o principal foco é no blog. Então, a gente tem aí duas vertentes. A gente é, ao mesmo tempo, mídia e, ao mesmo tempo, eu participo em ações com caráter mais pessoal. Então, a gente consegue abraçar os dois lados, né? Então, isso que é bem interessante. Também, a gente já fez ação com quase todo mundo aí que já fez alguma coisa na internet de empresa. A gente já fez alguma coisa de McDonald's, a IBM, sei lá, a Microsoft. A gente sempre fez alguma coisa desde 2009. E acho que é justamente o que eles falaram. Quando a ação está na nossa mão e a gente pode dar opinião e a gente sabe melhor do que qualquer publicitário o que o público vai gostar e o que ele não vai gostar, o negócio funciona direito. Quando é aquele cara, porque eu entendo o cara que fez a faculdade, publicidade, não sei o quê, e fala, meu, minha ideia é genial, tem que ser isso aqui. Não é bem assim, entendeu? A gente, apesar de não ter feito, de repente, ou não ter a mesma ideia que ele, a gente conhece o nosso público de uma maneira que ele jamais vai conhecer. Então, acho que vale um mix de ideias aí, sentar e conversar para chegar numa ideia conjunta. Há pouco tempo, a gente fez, para você ter ideia, uma ação com o governo da Nova Zelândia até, que era um negócio que eu fui para a Nova Zelândia para conhecer o país, convidado pelo país lá mesmo, pela Secretaria de Educação de lá. Exato. O Gandalf te chamou. O Gandalf me chamou para ir lá, para mostrar, voltar e contar um pouquinho como que era o país. Então, é um negócio que, há anos atrás, eu jamais iria imaginar que, por causa do meu blog, eu ia conhecer o outro lado do mundo para escrever um texto sobre um país, assim, que deu super certo, inclusive. Então, normalmente, quando são ações onde a gente está engajado de uma maneira que a gente quer, que a gente tenha ideia e a gente acredita naquilo, funciona muito melhor. legal. Colocando em perspectiva essa nossa discussão, a razão dessa nossa discussão é porque nós estamos vivendo um momento da história em que não havia antes, esses caras aqui não existiam como alternativa de comunicação para o mundo do marketing. Como eles são novos, como o YouTube é uma coisa nova, como a linguagem que eles propõem é uma coisa nova, é a razão da gente estar aqui. Essa ponte entre esse mundo novo e um mundo que tem mais de 250 anos de vida, que é o mundo da publicidade, uma agência de propaganda, todo mundo sabe como funciona. Agora, o jeito deles fazerem essa comunicação é que é novo e daí a razão da gente estar aqui. Olhando do lado da agência de propaganda e um pouquinho também do cara de marketing, ele aprendeu na escola algumas regras e eles quebram todas. Isso, obviamente, gera uma tensão, uma fricção e um incômodo enorme do lado da agência e dos caras de marketing. Então, eu queria fazer um exercício com vocês, propor aqui para vocês. Suponha que todos aqui fossem membros e pessoas que trabalham em agências de propaganda ou em departamentos de marketing de empresas anunciantes. Qual seria um guideline, uma lista básica de procedimentos, melhores práticas, o melhor jeito de fazer essa relação entre o mundo do lado de lá, que é o mundo da marca, cheio de policies, cheio de statements, cheio de coisas que precisam ser seguidas e que sempre foram seguidas e o mundo de vocês. Tem algumas regrinhas básicas? Eu já entendi que é deixa vocês trabalharem. Agora, isso é meio genérico. No processo do dia a dia, como é que faz? Como é que a marca faz? Como que a agência faz? Vocês têm algumas liçõezinhas básicas para dividir com o público aqui, investidor e marketing? Cria o programa para uma marca dentro de um canal. Esse é... 99% do trabalho lá da empresa, essa relação. É... Obviamente que, hoje em dia, eu tenho pessoas lá que cuidam disso, né? Eu tenho o vice-presidente comercial, o vice-presidente de marketing, mas eu já me inseri demais nessas reuniões também. Principalmente para convencer. Quando entra num estágio em que a agência fala não, não interessa! Ela falou bunda! Não pode ter bunda! E aí eu tenho que ir lá, normalmente eu pego um avião, venho para São Paulo, sento com a agência e tento convencer do porquê que tem que ter bunda falada no vídeo. Se for hipogloss, de boa! Não teria problema! É, mas aí como é que você justifica bunda para três corações? Entendeu? Então, assim... Parece uma bundinha também. Parece, lembra? A escala é muito maior. É sempre um trabalho de você tentar, primeiro, é uma quebra de paradigma. É uma quebra total, é um rompimento de paradigma completo. Então, às vezes, você chega numa agência ou no cliente direto e ele está com a mentalidade completamente Rede Globo. Completamente Rede Globo. Não, mas são 30 segundos? Como que é? Como que vai ser? Quem são os atores? É a gente que vai fazer o casting? É uma realidade muito nova. Então, o que a gente tenta fazer é o seguinte, é um trabalho a quatro mãos. Que, na verdade, se desdobram em seis, se desdobram em oito, se desdobram em doze. Mas o primeiro é um trabalho a quatro mãos. Agência e Paramaker. Ou agência e YouTuber. Ou agência e NETICOS, que também trabalha com a Advisory Individuals. Então, é um trabalho de você conversar com a agência e falar, nós vamos entender o que você precisa. Você vai passar para a gente um bullet point do que precisa ser dito, quem precisa ser impactado, qual é a mensagem, qual é o objetivo principal da campanha. Você quer vender alguma coisa? Você quer fazer branding? Você quer convencer alguém de algo? O que você quer fazer? E, a partir desses bullet points, a gente vai tentar encontrar a melhor solução para o objetivo que você quer com o público-alvo que você quer atingir sem prejudicar a sua marca agregada àquele anunciante, àquele YouTuber. Alô, alô. Só para te interromper, mas querendo aprender mesmo. Isso já acontece? Já é assim? Ou isso é o mundo ideal que você gostaria que fosse? A gente faz a nossa parte. Nós fazemos a nossa parte de conversar, convencer e mostrar o resultado, né? Há dois anos era muito difícil, porque eles falavam assim, tá, mas cadê os cases? E eram muito poucos. A gente não tinha grandes cases. O primeiro trabalho que a gente fez de merchan coletivo na Paramaker, que foi quando a gente reuniu 11 canais diferentes e todos fizeram a mesma divulgação na mesma semana, foi para a Batalha dos Games, que foi um evento que aconteceu em São Paulo, um evento que a gente teve zero lucro, que a gente precisava de case. Então, o que a gente fez? Vamos fazer com zero lucro, vamos montar um puta case, pegar esse resultado e convencer outros clientes. E daí, a gente já fechou Petrobras, Pantene, Ubisoft, enfim, tá uma coisa crescente cada vez mais. Então, é um trabalho a quatro mãos. Você tem que mostrar, tem que pedir esse bullet point, tem que sentar com a agência e de forma bem didática, mas também compreendendo que eles entendem muitas coisas mais do que a gente, nunca perdendo essa humildade, explicar como transformar aquela ideologia, aquele projeto em realidade para o YouTube. E isso é o maior trabalho. Eu acho que é nisso que se diferencia quem está conseguindo impactar e quem não está conseguindo impactar. É esse conhecimento. Legal. Eu tenho, só acrescentando um negócio que eu gosto bastante de fazer, que seria a desconstrução do briefing. O que é o negócio? Chega para a gente a informação que o que a gente precisa saber é o básico, qual que é a ideia da campanha, qual que é o objetivo, que é o principal, se você quer vender, se você quer fazer um brand, enfim, qual é o seu objetivo principal. E aí, a partir da ideia que já está formatada, isso, a ideia que já está formatada, a gente pega e tenta desconstruir isso para a nossa realidade. Então, você tem um produto X, a gente fala, isso aqui ficaria perfeito se a gente adicionasse no local tal ou fizesse isso ou brincasse da maneira X, entendeu? De qualquer maneira, tem coisas no non-salve que a gente acaba até recusando, às vezes, de fazer, né? A gente faz, tem muita coisa, na verdade, que a gente acaba deixando de fazer. Primeiro, porque a agenda é muito complicada, porque a gente tem muita coisa e existem regras internas, cada um deve ter as suas, mas eu, por exemplo, não faço publicidade do mesmo segmento com, no mínimo, duas semanas ou três semanas, não vou falar de uma cerveja e depois, no dia seguinte, falar da outra cerveja, não faz o melhor sentido, apesar de eu ser mídia e não exatamente eu estar tomando aquilo, estar fazendo aquilo, eu só estou apresentando o produto, mesmo assim, eu acho que não tem muito sentido para o leitor e a gente tenta trabalhar com algumas coisas, já tentaram anunciar vibrador no Não Salvo, que eu acho interessante, mas... Por que você recusou? Porque eles queriam pagar com o produto. Não, mentira, eu recusei por causa do, apesar do Não Salvo ser uma puta zona e a gente brincar com tudo e mostrar de boca é peixe a sanduíche de buceta, eu recusei porque, querendo ou não, o mascote era o Jesus Cristo e eu fiquei meio... Opa! Será que tem problema aparecer um vibrador ali embaixo? Enfim, daí tem algumas coisinhas que a gente recusa, mas a gente consegue adaptar a maioria das coisas. Ok, mais aulinha. Cauê, como é que vocês fazem? Você tem os bullet points, tem um guia ou vai na intuição? Como é que você faz? Eu com certeza participei de menos ações do que todos eles aqui, até porque o meu conteúdo é um pouco menos... Eu acho que tem um... É um pouco mais difícil a marca se associar ali porque eu realmente tenho uma quantidade de besteira meio elevada, assim. Então, até compreendo. Todas as vezes que eu trabalhei, o essencial mesmo foi conversar. Eu sei que o cara quer anunciar comigo porque ele está interessado em falar com o público que eu falo, ele está interessado no meu expertise de convencer a galera de alguns assuntos. A gente conversa e desenvolve. Eu, sinceramente, não tenho tantos cases e nem tanta experiência para desenvolver da maneira como o Felipe faz até por estar com a empresa e tudo mais. O meu caso é bater papo, a empresa me passa lá os do's and don'ts, que é sempre a parte mais complicada e aí a gente faz, entendeu? Eu já tive casos onde a empresa simplesmente fez uma breve pesquisa sobre mim e desenvolveu completamente ó, é assim. E aí eu não... Não, mas eu falei não vai dar certo. Não, não, é assim. A gente decidiu ficou uma merda, entendeu? Então, o ideal comigo até hoje todos eles funcionaram, a maioria deles funcionou muito bem sempre com um desenvolvimento muito simples e pessoal, assim. Qual é o objetivo? Tá, então vamos fazer desse jeito, a gente vai você um pouco dali eu um pouco de cá e a gente desenvolve. PC, quer complementar? É, assim, é um pouco mais parecido com... Tem um baixo tocando? Tem. Tá rolando isso aí. Enfim, o meu modo de trabalho é um pouco mais parecido com o dele, que é assim, eu peço os do's and don'ts, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que pode ser falado, o que não pode ser falado e o que é obrigatório ser falado e daí eu pego só aquilo lá, só o que é obrigatório e falo, bom, tá bom, vou fazer assim. Aí eu desenvolvo uma linha de pensamento, eu faço um texto muito básico, passo para o cliente e falo assim, ó, é isso aqui. O cara falou assim, ah, dá para você acrescentar isso aqui? Tá bom, acrescento. Aí eu vou lá e faço o vídeo completo e já mando para o cliente, fala assim, ó, é isso aí, se quiser você pode cortar alguma coisa, não dá para acrescentar nada. É, mas, assim, é uma realidade muito difícil na realidade. A gente lida com uma... a gente está sempre pisando em ovos quando se trata de publicidade no YouTube ou publicidade no Twitter ou no Facebook porque a galera, ela, se tiver alguma micro razão para ela reclamar, ela vai reclamar para caralho. Sim, sim. Entendeu? É assim que funciona. Inclusive, as últimas campanhas que eu coloquei foram quatro vídeos da Adidas, eu resolvi tirar os comentários mesmo porque, assim, não estava valendo a pena deixar. Não, é, eu fiz uma ação para o... quer dizer, eu não fiz uma ação, eu fui convidado pelo McDonald's para ir para a final da Copa e aí eu fiquei feliz para cacete, o McDonald's nem pediu para eu divulgar o McDonald's, eles falaram, vai lá, se diverte, acompanha e se você quiser twittar, usa essa hashtag aqui ou não precisa, sabe? Só que eu fiquei tão feliz com aquela porca que eu passei a botar McDonald's em tudo. Tipo, foda-se, sabe? Aí a galera foi achar uma tweetada minha de 2013 em que eu estava reclamando que o site do McDonald's não estava funcionando. Aí o que o cara faz? Ele pega a minha tweetada reclamando que o site não estava funcionando, pega eu elogiando e bota a legenda assim, o que o dinheiro não faz para comprar a opinião de alguém? É, eu faço por isso por muitas vezes. É, o passado, o passado às vezes condena. Não, e eu estava reclamando do site porque eu queria comprar. Eu não estava reclamando do McDonald's, eu estava reclamando porque eu queria que chegasse na minha casa o produto. Mas não adianta, vai ter sempre algum babaca. Sempre. Ah, voltou a funcionar aqui. Fazendo a mesma adaptação que eu fiz antes aqui para o Merigo, e aproveito... Pois é, eu o trato. Aí, na ótica da agência, eles têm lá, estão criando, aos poucos, um pouco intuitivamente, um pouco já com algum método, uma cartilha de como é o melhor jeito desses dois mundos se conversarem. Aí, de novo, usando a tua experiência de agência, você acha que esses bullet points, esses guias de melhores práticas funcionariam para o aprendizado da agência ou a agência nunca vai entender direito o mundo deles? eu acho que houve uma mudança muito grande, porque assim, eu lembro que há um tempo atrás, e não faz tanto tempo assim, a agência mal sabia fazer banner de internet. E hoje a gente quer que eles façam vídeos para YouTube e contratem personalidades de YouTube que muitas vezes a maioria das pessoas e os diretores, etc., nem conhecem, entendeu? Então, você vai falar assim, vamos anunciar, a gente tem que fazer um vídeo com o Cauê Moura, a gente tem que botar no blog do Cid e do Não Salvo. O cara fala, quem, sabe, quem que é esse? Porque ele não está por dentro desse universo. Muitas vezes, a equipe ali que está criando, a equipe de criação, conhece mais de planejamento também, mas na hora de conseguir convencer o escalão mais alto e convencer o cliente, também é mais complicado, você precisa levar toda uma defesa. Ninguém precisa, por exemplo, convencer um cliente a anunciar na novela 3, falar, essa novela passa as nove horas depois de um jornal de grande audiência e as pessoas assistem, ninguém precisa fazer isso. É a novela 3 da Globo, está afim, custa tanto. Nesse caso, a gente tem que fazer todo um trabalho de defesa e de mostrar realmente isso que o Felipe falou, de ter cases, de poder mostrar o que já foi feito, porque é isso, o cliente quer inovar, mas ao mesmo tempo ele quer saber quem já fez antes. Posso só abrir um parêntese nisso que você falou que é genial, que é o seguinte, o nosso grande desafio é porque o diretor de mídia que vai comprar a ação na Globo ou vai comprar no YouTube, se ele erra na Globo, o cliente não vai culpar ele. Se ele erra no YouTube, ele perde o emprego, entendeu? Porque a culpa é dele, ele arriscou, ele que fez verda. Cara, o diretor vai falar assim, mas eu botei na Globo, até aí a culpa não é minha. Então, acontece isso de você precisar ter todo um trabalho que é exaustivo e eu acredito que está melhorando, tanto que tem várias coisas surgindo, mas ainda é um trabalho de precisar convencer, não só convencer o uso, e isso que eu acho mais absurdo, é não só convencer a gente fazer ação na internet, no YouTube com youtubers, mas ainda precisar vender a internet em si, precisar falar, você precisa, a internet, todo ano é o ano da internet no Brasil, a internet veio para ficar, agora vai. Graças a Deus. Agora vai. Então, a gente precisa convencer esse trabalho que eu acho que é o pior, então, eu acho que está mudando, talvez leve ainda mais um tempinho para ter uma mudança de mentalidade. Sabe o que eu acho, inclusive, acho que falta morrer uma geração ainda. Óbvio. Não, sem brincadeira. Eu não queria dizer isso. Óbvio, acho que é verdade, eu sou a sapagem, eu vou primeiro, tá? Então vamos resolver isso agora, então. Eu acho que tem que... Ó, a censura. Tá vendo? Ó o Marco Civil. É a censura, não vão me calar. Não vão me calar, vou falar. Eu acho que ainda tem que morrer uma geração para entrar a próxima geração que já tem uma mentalidade mínima de como funciona a internet, porque, querendo ou não, quem é o pica-grossa, quem é que assina o cheque, é o cara que tem 93 anos e está lá no... Está na UTI lá, mas ele assina ainda. É o cara que é o dono da grana, né? Acho que ainda falta morrer essa geração. Vou dar um exemplo interessante até. O Não Salve, a gente foi fazer uma publicidade para um banco, né, que falava com o público jovem, tinha uma campanha sobre o público jovem, e aí tudo o que a gente falava, eles falavam, não, isso aí é demais, não, isso aí não dá para aceitar, isso aí não é uma boa ideia. Eu falei, eu posso falar pessoalmente com quem está reprovando? Será que eu consigo? Não, pode. Daí eu fui lá, entrei numa sala, primeiro que, agora até que eu estou mais apresentável, mas eu estava com uma barba, eu estava tipo Cauê, assim, né? Eu lembro de você com barba. É, tipo um mendigo, né? Nada contra, mas eu estava mais ou menos assim. Você já viu mendigo gordo, mano? Relaxa. Está tranquilo. Pior é, gordo e barbundo é foda. Mas enfim, vai lá. Enfim, eu estava que nem o Cauê Moro, só que um pouco mais magro, e meu cabelo também estava gigantesco, né? Estava ridículo, a verdade é essa. Vai se foder você, que negócio vai me chamar de ridículo na frente dos... Enfim, daí eu fui lá, falei, eu vou da maneira mais esculachada possível para falar com o vice-presidente do banco, que é para ele ter um choque de realidade. Então, eu já fui, eu fui com uma bermuda de girafa que eu tenho, tem uma bermuda de girafinha, fui de chinelo, a barba e o caceio, o cara chegou, quase não deixaram eu entrar na portaria, expliquei e tal, daí eu fui lá, cheguei na reunião, já estavam me esperando, né? Aí eu entrei daquela maneira, cara, era uma mesa, aquelas mesas empresarial, assim, gigante, só tinha cara mais velho que o meu pai, assim, só tinha, assim, tinha um cara que eu, existe a possibilidade dele estar morto durante a reunião, que ele estava meio ofegante. É um comentário em memória, que você está fazendo. Ele ficava meio ofegando. E aí eu falei, ó, eu vou tentar apresentar aqui para vocês, aí o rapaz lá, o rapaz, o senhor lá, falou, a gente queria saber o que que está bombando na internet, o que que o pessoal gosta na internet. Aí eu joguei um sou foda no telão. Aí ficou um momento de tensão, durante um minuto, ninguém falando nada, todo mundo olhando, o Vitinho sou foda, falando diguidim, 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 e rebolando lá, e todo mundo ficou olhando, até que o vice-presidente deu uma risada, daí todo mundo riu. Aí eu falei, pô, legal isso aí, hein, cara? Falei, pois é, então, o tosco faz sentido na internet, você nunca vai botar o Vitinho sou foda vestido de banana de pijama no comercial da novela, mas na internet isso faz sentido. E aí os caras começaram a entender, e a gente fechou uma campanha do caralho, assim, e deu muito certo, e aquele senhor deve ter morrido já. Acho que sim. Esse é um exemplo muito emblemático, é uma história gozada, mas ela reproduz muito uma realidade meio dura, né? Porque realmente, quem toma a decisão é da minha idade para cima, e não tem a menor ideia de como é. Só um exemplo do quão eles são atualizados, acabou de sair uma campanha nova com o Para Nossa Alegria, né? Acabaram de fazer o negócio, tem sucesso há quanto tempo? Mas sabe o que deve ser, cara? Ele está, enfim, está indo e voltando de aprovação. Demorou tanto para ser aprovado. Ele está indo e voltando na aprovação que só aprovaram hoje. Eu não duvido que isso seja verdade, cara. Três anos atrás, só aprovaram hoje. Faz três anos. Eu vou fazer uma pergunta que tem um lado bem comercial nessa história. Vocês todos, de alguma forma, talvez o Cid, de um jeito diferente, o Merigo não faz isso, mas vocês quatro, de alguma forma, fazem. Vocês usam a imagem de vocês, a personalidade de vocês, a relação de vocês com o público de vocês, a serviço de marcas. E tem aí uma relação comercial como a gente está conversando. Agora, vocês não têm medo de que essa exposição resulte no médio prazo ou, em algum tempo, no desgaste da imagem de vocês e que, em algum momento, alguém chegue à conclusão, não. Felipe já fez demais. Já fez para aquela marca, para aquela marca, para aquela marca, eu não quero mais, eu quero um outro. Isso corre o risco de acontecer? Eu acho que um belo exemplo de como aconteceu isso agora recente foi com o Fábio Porchat, que ele fez, tipo, acho que ele fez 25 campanhas em duas semanas. E isso, sem dúvida alguma, é maravilhoso para ele, questão financeira, mas há um desgaste. A conclusão é que agora ele saiu. Provavelmente por escolha própria. Inteligentemente, ele deve ter feito isso, imagino eu, não sei. Mas eu acho que é natural o desgaste, em qualquer posição, em qualquer lugar. É por isso que a Globo não repete elenco de uma novela para outra, embora já esteja rolando um certo desespero, eles já estão começando a colocar, tipo, a Nanda Costa dá certo, bota, 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 bota. Mas normalmente esperava-se, assim, um a dois anos para a pessoa voltar. Então, eu acho que na internet a gente lida com uma dificuldade maior, que a gente não pode ficar na geladeira. O Cauê não pode parar de fazer vídeo, tipo, ei, parei, volto ano que vem. A audiência dele vai se dissipar. A galera, quando ele voltar, muitos não vão saber. Então, assim, ele tem que manter conteúdo constante, o PC é a mesma coisa. e eu optei por sair, por ficar anônimo, por mais que eu não consiga muito ser anônimo na internet, porque eu não consigo calar a boca no Twitter, eu só falo merda naquela porra. É verdade. Muita gente já tentou, tipo, tirar a minha senha do Twitter para eu parar de falar merda, mas eu resisto. Eu saí um pouco do YouTube, hoje eu fico fazendo um vlog diário sem interpretação nenhuma, muito mais para me conectar com o meu público e manter uma comunicação mais sincera, mais real, mas eu parei de fazer o que não faz sentido. Eu faço muito raramente. Por causa disso, por preocupação de cansar, por achar que eu tinha outros caminhos a seguir também, que hoje é um caminho mais de empresário, menos de estar na frente da câmera. E aí, PC, você tem essa preocupação? Você se protege também? Como é que você faz? Cara, eu tenho, assim, querendo ou não, você acaba tendo um plano de carreira que acontece naturalmente, né? Então, o meu negócio é o seguinte, quando uma coisa cansa para mim, eu sei que ela deve estar cansando para os outros. Às vezes, as pessoas, por costume, por hábito, elas querem que as coisas se repitam e se repitam e se repitam. Mas, na verdade, eu acho que é só porque ela está vendo aquilo lá e é confortável, mas quando eu não me sinto mais confortável em fazer uma coisa, eu diminuo bastante. Foi o caso do meu canal de culinária, que é o Rolé Gourmet, que eu dei muito mais atenção para ele nos últimos um ano, um e meio, dois anos. E agora, a gente deu uma parada também depois com o Rolé Gourmet, comecei a voltar a fazer um pouco mais vídeos e agora tem uns outros projetos que vão ser lançados, dois canais vão ser lançados se mandarem o contrato certo, que até agora a gente não conseguiu por causa do contrato, você fica voltando e voltando, mas a minha intenção é o que eu faço para não desgastar nem a mim, nem a minha imagem, qualquer coisa que eu estiver fazendo, é abrir o leque de coisas que eu posso fazer. Eu deixo de fazer só o vlog, ou no meu vlog mesmo eu vou lá e começo a falar sobre ciência ao invés de ficar falando sobre a minha vida. Eu faço canal de culinária, depois vou fazer um canal sobre sexo, um canal sobre que vai ser como se fosse o meu programa no MTV antigo e TV, essas coisas assim, o negócio é ter que fazer coisas diferentes. Então, às vezes, a imagem pode se desgastar em algum ponto, mas, porém, se você está fazendo outras coisas legais, você começa a atingir outro público, você começa a chamar atenção de uma outra forma. Entendi, dá uma oxigenada, né? Cauê, você sente isso? Se preocupa com isso? Sim, sim. Eu sinto que rola um pouco dessa saturação, mesmo como o PC disse. Se, às vezes, eu estou enjoando, eu acho que acaba transparecendo e se a pessoa não tinha se enjoado ainda, ela vai se enjoar porque ela viu que eu estou enjoado. Então, acabei fazendo isso, acho que semana passada, eu completei duas semanas sem fazer vídeo, eu simplesmente estava de saco cheio. Tu fez um vídeo no Facebook falando, né? Isso. Explicando. Aí, o pessoal até achou que eu, ó, isso aí é o fim, hein? Ele parou. Aí, para responder, eu voltei, estou fazendo vídeo todo dia agora. Falei, vai saturar para caralho agora, então, quero ver. E aí, ontem, eu gravei o último que saiu hoje de noite e eu realmente não aguentava, cara, simplesmente não aguento mais ver a minha cara, entendeu? Então, eu acredito que isso realmente passa um pouco para a galera, mas, eu tento ponderar. Enquanto estiver divertido, eu vou explorando, até porque eu passei a explorar um formato um pouco menos de opinião e um pouco mais de comentar notícias, que é um negócio que eu acho que tem uma longevidade maior, então, eu não fico forçando nenhum tipo de opinião muito forte, eu simplesmente faço graça lá. Eu acho que, eu acho que existe muita lenha para se queimar ainda, entendeu? É, é só fazer um comentário antes de você passar as perguntas, que assim, você está pegando carona na história do Cid, que é legal, engraçada, só que assim, a internet, ela, acho que tem vários outros segmentos, né, e acho que depende muito, é óbvio que, no caso que ele citou, parece bem estranho, porque, será que esse anunciante deveria estar fazendo esse tipo de coisa? Vai depender do objetivo de campanha que esse anunciante tem. De repente, ele não tem que fazer nada no YouTube, não tem que ir para um lado de humor, ou pegar a personalidade de alguém, pode usar a internet para fazer outro tipo de campanha, onde ele tenha, talvez, mais controle daquilo que ele vai dizer. Todo mundo fala assim, ah, vamos fazer, vou citar um exemplo bem de outro mundo, mas, a gente sempre fala, vamos fazer campanha no YouTube, no Brasil, o que dá certo é fazer piadinha e fazer humor. Eu acho que, a gente está muito preso nisso, mas a gente vê, por exemplo, que a Nike, tem, eles botam um comercial no YouTube com, sei lá, 100 milhões de views, esse último da Copa do Mundo, que é uma coisa de outro mundo, tanto do aspecto de produção, como de licenciamento, etc. De roteiro, toda a criação, isso prova que, assim, você pode conseguir a atenção das pessoas, obviamente, é aquilo que eu falei, é um outro exemplo, porque a verba deles deve ser ilimitada, mas, eu acho que, são exemplos que mostram como você pode fazer uma abordagem no YouTube, na internet, com outros tipos de conteúdo, que seja de entretenimento, de informação, algum conteúdo mais sério, não precisa necessariamente ir para o lado do humor e da opinião. Isso está mudando, na realidade. O humor, ele veio no YouTube de uma maneira muito massiva, muito em função da carência que o público tinha de humor de qualidade no Brasil. Então, é uma população que, infelizmente, é massacrada por zorra total e que queria, desesperadamente, uma coisa de humor que pudesse suprir essa carência. e o YouTube veio com isso, não só com o humor, mas com a opinião, que a nossa mídia sempre foi carente de opinião, carente. Então, quando eu e PC começamos a dar opinião, as pessoas começaram, tipo, olha só, eles dão opinião e falam até de uma forma engraçadinha. Que susto, né? É, pô, e começaram a acompanhar. Depois veio o Cauê, enfim, e tantos outros. Mas isso está mudando, tanto que, assim, o mercado de moda no YouTube está uma coisa absurda, o mercado de games está uma coisa absurda e os anunciantes estão cada vez mais se aproximando. E um dos objetivos da Paramaker agora é chegar para uma marca, como a gente fez para a Pantene, e falar, olha, vamos criar um canal onde você vai ser o patrocinador master, patrocinador exclusivo, e esse canal vai atingir sua própria base de fãs, seus números de inscritos, seus números de visualizações, e com isso a marca cria essa conexão com o público. Então, é uma outra forma também. Existem inúmeras maneiras. estamos vendo o ecossistema evoluir e sair só do humor e tudo mais. Temos dez minutos, talvez pouco menos, por aí para a pergunta de vocês. Como é que é, Bia? Levanta a mão e faz pergunta. Levanta a mão. Levanta. Ele levanta o primeiro lá. É muito longe? É o mamute, é o mamute. Se você não está mais grávida não, vamos trabalhar aí. Já passou o tempo. Esse é o Álvaro Mamute, ele tem um canal chamado Niggas Nerds, não é? Ganhei até publicidade gratuita, obrigado. Então, como o Felipe disse, sou o Álvaro Mamute, tem um canal, Niggas Nerds. Eu estou aqui para... A Bia já sabe tanto que é. Eu estou aqui para dar uma opinião que eu tenho, mas na verdade para botar essa opinião ao crivo de vocês, para saber o que vocês acham disso. Eu acho que o YouTube hoje, e nós, enquanto criadores de conteúdo, todos os outros criadores de conteúdo, Cauê, principalmente, eu acho, que é uma pessoa que está passou muito tempo dando opinião, falando das notícias e tal, você criou um vínculo com as pessoas que parece que você está dentro da casa delas conversando no lanche, tá ligado? O cara está com a cerveja na mão ouvindo o que você está falando, te dando cerveja e, puta, Cauê, concordo contigo. Eu sinto muito isso quando eu vejo seus vídeos. Já procurou terapia? Eu faço, cara. Eu fiquei... Eu faço. Não, sério. Eu sinto muito isso com muitos canais. Muita gente sente isso com muitos canais. E o que eu sinto bastante é que a gente tende a absorver a opinião muito no boca a boca. Então, a gente... Quando a gente ouve alguém falar bem de um produto, um amigo nosso falar bem de um produto, a gente tende a pesquisar esse produto com mais carinho, a gente tende a comprar mais esse produto. E eu sinto que quando vocês fazem a propaganda ou então quando alguém passa uma propaganda para outros produtores de conteúdo, fala, eu queria que você falasse desse produto, se o produtor de conteúdo tivesse esse cuidado de passar para o cara, como se fosse a opinião dele, sobre o produto, falar, pô, eu gosto muito do, por exemplo, do videogame tal, porque, pô, o gráfico é melhor por causa disso, por causa daquilo, eu sinto mais jeito para o controle, não sei o que, não sei o que lá. Fica uma opinião mais caseira, fica uma opinião mais gibário e, pô, você vende a propaganda com uma categoria muito maior. Eu sinto, eu pelo menos sinto isso. Eu concordo com você. Eu vou eleger um para responder, que não é bem uma pergunta, mas um comentário do Mamute, senão o resto das pessoas não vão poder perguntar. Se deixava 10 minutos aí nessa pergunta. faz o discurso aqui. Fala, Felipe. Não, eu ia só falar que, assim, um ponto importante é você não vender opinião, é você vender espaço. Então, você tem que saber essa grande diferença. Quando você fala, quando você mente para o público, o público quase sempre sabe. Então, se você fala assim, ah, eu comprei esse negócio aqui, achei o máximo, o atendimento foi maravilhoso, essa loja é fenomenal, a galera vai saber que você não comprou porra nenhuma, entendeu? E a galera vai ficar puta. Então, você tem que saber vender espaço. Gente, olha o produto que eu acabei de receber dessa loja, estou testando e estou achando muito bom, se você realmente tiver achado. Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental, não vender opinião, vender espaço. quem mais vai fazer pergunta? Pergunta, gente. Vamos explorar a sabedoria dos moços aqui. Felipe, essa pergunta é diretamente para você. Eu li o seu livro e sobre o seu vídeo no qual você... Vocês estão ouvindo? Alô? Um, dois, pronto. Sobre aquele seu vídeo no qual você fala palavrão nenhum, é... O vídeo que eu não falo palavrão nenhum. É, que tem o... Ah, tem, tem. Existe um vídeo desse? Tem. Tem um que eu fiz para credit card, que eles me proibiram de falar palavrão. É esse mesmo que eu queria perguntar. É o seguinte, quando o pessoal da credit card veio falar com você sobre você não falar palavrão nenhum, você se sentiu muito controlado? Assim, eles queriam revisar o seu roteiro ou coisa parecida? É, eu senti muita vontade de mandar eles nem se fuder, né? É... É óbvio que, na época, a minha reação foi... Foi ficar bem puto, porque o Não Faz Sentido sempre foi pautado pelo palavrão. É como mandar o Cauê fazer um vídeo sem palavrão. Não tem como. O PC até consegue, porque o PC é, tipo, mais íntimo. É uma coisa mais dele. O PC não está... Ui! É... Acho que rolou um clima ali. Eu liguei para a agência, eu falei com a agência, eu implorei, eu falei, pelo amor de Deus, não deixem o vídeo ficar sem palavrão. Não me ouviram. A ação está no livro o valor que foi a campanha. Foram 120 mil reais. Eu não tinha como negar. Falar assim, não, não vou fazer, foda-se, eu quero falar cu. Então, eu aceitei fazer e a conclusão foi que o vídeo não teve tanto acesso quanto os outros. Ele teve muita visualização, mas ele não teve tanto quanto estava batendo na época, porque não teve a pegada do Não Faz Sentido. Foi, foi, foi bem diferente. Ó, mais uma pergunta aqui. É, minha pergunta é para o Cid. Quando você recusou a proposta do penetrador? no vibrador. No vibrador. Quando você recusou a proposta? Quando você... O que é isso, cara? Você testou antes ou você já sabia como que era? Ele está interessado no vibrador. No vibrador. Está interessado mesmo. Ele quer saber se você testou o vibrador. Cara, eu tenho uma resposta na ponta da língua. É melhor não dar. Envolvendo familiares. Mas eu não farei isso em respeito. Não, mas agora a parte séria. Mas quando você pega uma proposta de algum produto, você testa ele antes? Cara, não exatamente justamente por isso, porque a gente é uma mídia, né? Eu estou vendendo um espaço dentro do blog, né? Não necessariamente se eu for falar de um filme X, eu vou lá e assisto o filme X para poder falar do filme X. Senão não tem o que falar e o que eu vou falar não vai fazer o menor sentido, né? Esse filme é legal. Tem um dinossauro, daí, tipo, não tem, né? Imagina você ter que abrir uma conta para cada banco que você faz publicidade. Pois é, não tem como, né? Então a gente está vendendo um espaço de mídia mesmo. Quando eu faço um texto em primeira pessoa onde eu fiz tal coisa, fui lá e falei com o taxista da zoeira, é porque é real, porque aconteceu mesmo. Se é um espaço de mídia apenas, vira uma publicidade mais formalizada e não com esse aspecto pessoal que existe. O vibrador eu não testei. Então, no caso... Vamos lá. Desculpa. Deixa o pessoal fazer, você já fez a sua pergunta. Vamos lá, vamos lá. Oi, aqui. Primeiro, Merigo, que livro que está na sua mão? É. Não, mentira. É um livro do Pedro Burgos, que, aliás, eu recomendo... Conect é o que realmente importa. Isso, recomendo muito. Conect é o que importa. Na verdade, obrigada. Fizemos um braincast com ele, vocês podem ouvir lá. Tá? Muito legal. Não, que na verdade, tem a ver com a pergunta que eu vou fazer, talvez até para todos e talvez seja um misto da pergunta do pessoal. Eu trabalho na editora Leia, que justamente... Reconheceu pela capa? Exato. Você entrou com ele... Vocês lançaram o meu livro. Exato. Isso está armado. Né? Está armado. Está armado mesmo. E, bom, editora não costuma ter o dinheiro que Bradesco, por exemplo, tem, né? E eu fico todos os dias vendo o canal de todos vocês para saber também o que oferecer, o que pedir. O PC esses dias publicou a foto do livro do Chuck Palaniuk, que é o autor nosso. Quem, ensandecida, mandei todos os livros do Chuck para ele. Acho que não chegou ainda, mas eu mandei. Eu posso fazer isso também? Posso postar uma foto e ganhar livro? E a pergunta, na verdade, é a seguinte, a linha tênue entre um produto que vocês gostem e façam propaganda gratuita e um investimento efetivo. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Se tem como trabalhar com isso, porque, por exemplo, eu nunca vou conseguir oferecer a mesma verba do Bradesco para nenhum de vocês. Não, mas não é necessário uma verba do Bradesco. Eu queria saber essa linha tênue, porque às vezes a gente nem dinheiro tem. Você está falando dos presentes, né? Que rola bastante. Eu posso responder o meu caso, que é mais o blog, tem coisas de, sei lá, R$500 ao infinito, entendeu? Depende do que vai rolar. Então, assim, a gente recebe, creio que todo mundo aqui, a gente recebe muito presente e a agência que manda produto novo, manda coisa bacana. Mas, às vezes, não tem como a gente publicar tudo no Instagram, não tem como a gente ficar publicando tudo, porque senão vai virar só espaço para mostrar produto, né? E o Instagram é um negócio tão pessoal, né? E eu acho interessante, eu tento publicar sempre quando eu vejo que o presente foi pensado para mim mesmo. Não foi um negócio que o cara disparou para 100 pessoas. O cara falou, pô, acho que o Cid vai gostar dessa, me mandaram, a Skin me mandou uma latinha do molejão, por exemplo, porque você sabe que eu gosto de molejo, mandaram uma latinha do molejão de 99. Falei, porra, do caralho, né? Não tem isso aqui, não tem mais para vender. Os caras tiveram o trabalho de mandar para mim, fui lá, falei, obviamente, faço todo o agrado possível. Mas às vezes vem, o cara manda uma caneta, olha, a gente tem uma caneta, que legal. Porra, legal, né? Mas... Eu posso falar isso porque recentemente eu recebi o ingresso para a final, né? Da Copa do Mundo. Tipo, como eu não vou divulgar? É perfeito. Eu recebi o ingresso do McDonald's também, fui lá no jogo. Você também? Sim. E os caras simplesmente foram lá e falaram, olha, sabe que você gosta de futebol? Pega o ingresso aí, se quiser falar, fala, se não quiser, não vai... Porra, eu não vou falar, cara. Eu vou todo dia comer cheddar lá, velho. Exatamente. Eu fui almoçar no McDonald's no dia do jogo. Em compensação, na Copa do Mundo eu recebi de uma outra marca que eu não vou citar, um kit torcida, que era uma mão de papelão, um apito e uma corneta. Tinha um salgadinho torcida. Ah, legal, velho. Salgadinho vale, hein? Mas eu queria só complementando, porque assim, a minha... Como a ideia do B9 é ser um veículo que fala... Não é imparcial, porque todo mundo dá sua opinião, tem personalidade e tal, mas a gente não trabalha com a personalidade dos editores e sim com o conteúdo que está sendo publicado. É muito mais um veículo do que qualquer outra coisa. Então, tem uma postura muito mais próxima de jornalismo do que de blog. Apesar da linguagem que a gente escreve ser de blog, que é mais informal e conversando direto com as pessoas. Presente, vem um monte de coisa, de kit, de brinde. Isso é normal, eles mandam... Tem lá, a assessoria pega um mailing de algum lugar e você nunca deu endereço e chega um monte de coisa para você. No meu caso, a gente não publica nada, não divulga nada, porque assim, não tem como ficar fazendo isso, até como o Cid falou, e não faz sentido a gente divulgar, a gente divulgar algo dessa maneira, porque eu acho que perde um pouco essa... É como se estivesse favorecendo alguma coisa em detrimento de outra, sendo que nós publicamos, a gente publica muito a campanha de forma jornalística, de... Conteúdo editorial. conteúdo editorial, a gente publica muita campanha comercial, ações que estão sendo feitas. Então, parece que a gente está escolhendo uma para ficar publicando esse tipo de coisa. Então, tem um relacionamento bem especial com isso. Claro, mais distância. Isso. Bia, acabou? Uma última pergunta ali. Eu queria perguntar sobre redes sociais. Eu tenho observado que o Facebook diminuiu muito o alcance, as visualizações. Está complicado, está foda divulgando o Facebook. Eu quero saber se vocês sofrem com isso também e se pensam, talvez, migrar para o Google Plus ou alguma outra rede social para esse tipo de coisa. Uma revolta, uma grande revolta. Não, o Facebook está complicado. Até o Google já desistiu do Google Plus. Eu tive uma conversa com o meu produtor que a gente vendia conteúdo para colocar no Facebook, não sei o quê, estava parte do case, mas você lê as diretrizes do Facebook e assim, não pode colocar. e daí é meio que um negócio, está lá, vamos fazer enquanto dá. Só que assim, quanto mais você coloca conteúdo que não é, não faz parte do universo da sua página, por exemplo, ou que é um comercial, alguma coisa do gênero, um público editorial, ele vai diminuindo o alcance, porque ele vai para menos pessoas, tem menos engajamento e quanto mais você colocar isso, menos a sua página vai valer. então no longo prazo você pode ter um milhão de likes lá e ter um engajamento de uma página que tem 20 mil, assim, sabe? Então fica uma porcaria. Então eu decidi assim, tipo, não vou usar o Facebook para fins comerciais mais. Não tem, não tem, acabou. A gente não pode culpar o Facebook como se fosse um direito nosso. É uma empresa privada, eles fazem o que eles quiserem. A partir do momento que a gente aceitou e criou uma conta e não leu os termos de uso que ninguém fez o termo de uso, a gente está aceitando as regras dele, que é mudar as regras a qualquer momento. Então, assim, a gente, obviamente, todo o que eu acho errado é muita gente, muitas marcas, inclusive eu mesmo como o B9, ter um tempão investido para criar a audiência toda em torno do Facebook como se ele fosse ser a solução de todos os problemas e não é isso. Tem que ser uma coisa muito mais diversificada, né? É, isso é um erro, né? Você confiar numa plataforma só. A audiência é do Zub. É o próprio Zub, cara. Desculpa, pode falar. Não, não, o YouTube, ele mudou muito a forma de mostrar os vídeos, de mostrar as coisas. Antigamente era muito fácil você ter um milhão de acessos e agora é um inferno. É difícil as pessoas chegarem no seu conteúdo. Então, eles querem mostrar coisas novas ao invés de enaltecer as pessoas que já são grandes. O Facebook, ele diminui o alcance, mas, por um lado, isso até fica bom porque ele pega fanpages do Chapolin Very Loco e do Quero Rir no Bode Maluco e acaba diminuindo um pouco o alcance e privilegia o produtor do conteúdo independente de ser humor ou não, mas não é aquele cara que fica postando cinco em cinco minutos. Ele dá um peso diferente para as coisas. A grande verdade é que só o Facebook sabe o algoritmo dele, só ele vai fazer da maneira que ele quer e quanto mais ele diminuir, mais as pessoas pagam para investir, as marcas pagam para investir. Só um parêntese, melhora a entrega do conteúdo se a sua página for verificada. Quando ela não é verificada, ela é muito menor. Quando ela ganha aquele selinho de verificado, ela vai muito melhor. O Não Salvo chegou em dois milhões agora no Facebook. A gente está com alcance tipo, assustador assim e eu vejo outras fanpages que tem às vezes seis milhões, que é um negócio que no Orkut você não consegue imaginar ter uma comunidade com seis milhões e ia ser um negócio absurdo, né? A internet hoje está tão mais abrangente que tem fanpage com seis milhões e o cara bota lá e tem uma curtida, duas curtidas, né? Bizarro isso. Senhores, infelizmente a gente podia seguir adiante, mas a Bia está me olhando feio aí, a gente tem que... Não? Tem que encerrar. Você encerra? Quem é que vai entrar agora no palco? Ninguém? Não, vai ficar uma hora sem ninguém aqui. Na verdade, a gente vai parar aqui o intervalo e aí lá fora começam as atividades. Então, eu queria convidar todo mundo primeiro para bater palmas para esse pessoal. Uhul! Lindo! Obrigado.